Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Meu Benefício. No vídeo de hoje vou estar respondendo algumas perguntas de vocês. As perguntas que vou responder estão relacionadas ao preenchimento da autodeclaração do trabalhador rural e como comprovar o exercício da atividade rural. Em troca, só peço que deixe sua curtida, pois sua curtida me ajuda bastante. E se você não for inscrito, se inscreva agora para que você possa estar sempre atualizado sobre os benefícios previdenciários. Então vamos para as perguntas. Tailane Silva escreveu Fiquei com a dúvida, eu sempre trabalhei com meu pai, por isso não tenho uma data específica de quando comecei a trabalhar. Como faço para responder o ponto 2? Então, realmente é muito difícil lembrar a data exata que começou a exercer a atividade rural. É bem comum as pessoas que trabalham na roça iniciar as atividades desde a infância. E nesses casos eu costumo usar a data que consta no documento da terra, onde a pessoa exerce a atividade para o início da atividade rural. Pode ser que a pessoa tenha até começado a trabalhar antes, mas é preciso de documentos para poder provar. E pode ser que exista um outro documento, mais antigo, e que conste que a pessoa é trabalhadora rural. Mas não vejo lógica em usar essa data, já que não tem como dizer onde a pessoa trabalhava. A próxima pergunta é do TitoTV e ele quer saber se é preciso imprimir autodeclaração ou deve fazer online. Olha só, a pessoa pode estar imprimindo a autodeclaração e preencher manualmente, ou pode preencher ela e depois imprimir para assinar. As duas formas são aceitas, porém, apesar de poder ser preenchida à mão, eu recomendo muito que o documento seja digitado. Assim vai ser um documento mais organizado, vai ter uma letra mais legível e tenho certeza que vai ser mais agradável para o servidor analisar. A próxima pergunta é da Marília Paixão e ela perguntou onde é possível encontrar essa autodeclaração? Onde ela pode baixar? Olha só, eu tenho um modelo da autodeclaração no meu canal do Telegram. Quem tiver interesse pode estar acessando o canal através do link que está na descrição. E se você for requerer um benefício rural e se sentir inseguro para preencher a autodeclaração, a Conselho está adquirindo o e-book Autodeclaração do Trabalhador Rural. Esse e-book foi elaborado por servidores do INSS e nele consta uma análise minuciosa de cada tópico da autodeclaração com a aplicação de exemplos. Através dele, tenho certeza que vai aumentar muito as chances da concessão do seu benefício. E o melhor de tudo é que você pode aprender tudo isso por um preço muito pequeno. Eu vou deixar o link do e-book também na descrição. A próxima pergunta é da Jéssica Paiva e ela disse Olha só, a pessoa só vai conseguir o salário maternidade rural se declarar que se afastou da atividade pelo período de 120 dias após o parto. O dinheiro pago pelo INSS vai ser referente a esses 120 dias e se a pessoa declarar que trabalhou nesse período, o INSS vai entender que não é necessário pagar o benefício, já que a pessoa tem condições de trabalhar. O costume é a pessoa colocar que trabalhou até um dia antes do parto e que voltou a trabalhar uns dois ou três dias após os 120 dias do parto. A dúvida que vou responder agora é da Mari Santos. Ela quer saber se na parte que pergunta se participa da cooperativa, se é do sindicato dos trabalhadores. A resposta é não. Sindicato é uma coisa e cooperativa é outra coisa. Mas na maioria dos casos, os trabalhadores rurais só participam de associação ou sindicato. Raramente eles participam de cooperativas. A próxima pergunta é da Iris Moraes. E ela escreveu o seguinte. No último período de trabalho rural, foi com meu esposo. Posso preencher com uma agricultura familiar apenas em um dos períodos e os demais individual? A resposta dessa pergunta é sim. Pode fazer isso sem problema algum. Inclusive, se o esposo estiver trabalhando em uma atividade urbana e a pessoa declarar que exercia em regime de economia familiar, provavelmente o benefício será indeferido. A pessoa pode ir alternando, colocar que em determinado período exercia em regime individual e em outro período em economia familiar. E se for o caso, a pessoa pode colocar novamente que trabalhou em regime individual. E se for um caso que o marido tenha trabalhado a vida toda em um trabalho urbano, a pessoa pode declarar que trabalhava todo esse período em regime individual. A Sônia Klockner também fez uma pergunta. Se eu tiver 20 anos de notas fiscais de produtor, é suficiente? Olha só. Acredito que essas provas sejam suficientes para comprovar a atividade rural. Só que é necessário também apresentar o documento de alguma propriedade para dizer que você exercia atividade nela. E pelo tempo que vem emitindo notas fiscais, é bem provável que tenha outros documentos que comprovam também esse exercício da atividade rural. Tenho vários vídeos no canal citando alguns documentos que a pessoa pode utilizar e recomendo muito que assista, pois quanto mais documentos a pessoa poder enviar, é melhor, será mais fácil para comprovar o trabalho. É muito importante também que a autodeclaração seja preenchida da forma correta. A pessoa pode até ter toda a documentação, a carência necessária, mas se não preencher a autodeclaração da forma correta, preencher algum campo em contradição com os documentos, deixar de preencher um campo importante, ou omitir informações, a pessoa vai ter o benefício indeferido. Os documentos rurais atualmente são conhecidos como instrumentos ratificadores, pois eles ratificam o período que foi declarado na autodeclaração. Desta forma, para que as informações da autodeclaração sejam ratificadas, é necessário que seja feita de acordo com os documentos apresentados. Então, essas foram as perguntas de hoje. Se você chegou até aqui e ainda ficou com alguma dúvida, deixe a pergunta no comentário que irei responder o mais rápido possível. Peço que deixe o like e se inscreva no canal caso não seja inscrito. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.